Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé, eu sou o professor de história de vocês e a gente se encontra para a nossa aula de história. Eu digo a vocês que vocês são todos muito bem-vindos e eu manifesto a minha alegria em estar aqui com vocês. Pessoal, hoje é nossa primeira aula, então convém que eu me apresente. Eu sou homem, eu sou negro, eu estou vestindo uma camisa preta, eu tenho o cabelo cortado bem baixinho, tenho um pouco de barba, tenho um pouco de bigode e os aparelhos nos dentes e estou sentado em um ambiente em que tem uma série de logotipos institucionais em tons de branco e azul. Logotipo da Prefeitura de Feira, logotipo da Secretaria de Educação e a frase com destaque, caminhos da educação. E os caminhos da educação, né gente, hoje trazem a gente a estudar um pouco sobre Feira de Santana. Pessoal, como é a primeira aula, convém que eu me apresente. Eu me chamo Danilo Fé, Danilo Fé Silva, meu nome completo. Eu sou professor formado na área de história e eu sou apaixonado por essa disciplina, história. Eu espero que até o final do ano vocês também estejam tão apaixonados quanto eu por essa matéria. E eu sou professor lá no Colégio Municipal Comendador João Lutas Teles de Carvalho, para quem eu deixo aos meus alunos um abraço bem carinhoso. Meus alunos lá da escola que estão assistindo, prometi isso a eles, né? E estou cumprindo, deixo o meu abraço bem carinhoso e estou muito ansioso para vê-los também pessoalmente. É uma escola que fica lá na Conceição, uma escola muito bacana, muito acolhedora, cheia de gente boa lá. E o meu e-mail, estou deixando com vocês, que é o danilo.silva.seduc.feiradesantana.ba.gov.br. Esse e-mail é uma ferramenta que a gente pode e deve utilizar muito, viu gente? Assim, porque às vezes nesse contato, né, de que o professor está na tela, vocês estão fora da tela, né, estão assistindo, às vezes o contato fica pouco diálogo, pouco, não tem a volta, né? E aí se vocês tiveram alguma dúvida, alguma sugestão de tema, alguma proposta, o professor trabalha com esse tema aqui, vocês podem se sentir totalmente à vontade para mandar um e-mail, também críticas, sugestões, o professor está indo muito rápido, está indo muito devagar, sintam-se à vontade. Esse e-mail é nosso, é nossa sala de bate-papo. Podem mandar para mim que na vida do possível vou respondê-los e vou acatar as sugestões que vocês, porventura, tragam e que possam agregar a nossa experiência de ensino, né? Pois, pessoal, a aula, ela é virtual, mas tem uma série de coisas que a gente tem que combinar aqui desde já, né? Tipo assim, apesar da aula ser virtual, eu preciso que vocês encarem isso como uma experiência de aprendizagem mesmo. Então, eu vou precisar de que vocês tenham algumas rotinas, algumas disciplinas que vão ser fundamentais para a aprendizagem de vocês. Tipo assim, primeira coisa, eu estou ligado que tem muita gente que gosta de assistir a aula deitado, principalmente quem assiste a aula de manhã, né? Gosta de assistir a aula deitado, debaixo dos cobertores, antes até de escovar os dentes. Pega o celular, paga o celular na mão. Gente, essa não é a melhor postura. Procura uma mesa, senta e bora agir como se a gente estivesse na sala de aula mesmo, porque se o camarada ou a camarada está deitado numa cama de manhã, se for no dia frio, então, assistindo a aula, só tem um destino. Dormir, né, gente? Vai pegar no sono. Vai pegar no sono. Então, evita isso. Senta, foco. Como se estivesse na sala de aula de verdade. Eu sei que tem gente que dorme na sala de aula de verdade, mas babar pro cá. Outra coisa que é fundamental. O caderno. Gente, não consigo conceber quem assistiu uma aula sem um caderno, sem uma caneta para tomar nota. É o quê? A mente grava tudo. Tudo que o professor falar está na minha memória. Não funciona, gente. Pega o caderninho, vai lá anotando, tomando nota, tá? Coloca o que entendeu, bota as dúvidas. Se tiver alguma dúvida, manda um e-mail. Tenha essa disciplina. Tenha o livro didático? Pega o livro didático também, confere lá. Isso aqui é educação. Isso aqui é escola. Isso aqui não é um programa de auditório no YouTube, não. É escola. Mesmo quem está assistindo pelo YouTube e está assistindo, mas é ambiente de escola, tá certo? Televisão é a mesma coisa. Senta, assiste, anota, sempre com o caderno na mão. Pelo amor de Deus. Por favor, tenham essa disciplina que ela é fundamental e vai facilitar muito a aprendizagem de vocês. Mas também é importante que eu apresente essa tal de história, né, que é o que a gente vai estudar. O que a gente estuda em história? Os alunos do sexto ano até vão me aprofundar com isso um pouquinho mais à frente. Mas, em linhas gerais, pessoal, em história a gente estuda a trajetória dos homens e das mulheres no tempo. Quais homens, quais mulheres? Todas. Todas. É a experiência humana, gente. Muita gente chega e diz Ah, eu não gosto de história porque a história só fala dos políticos. Não. Os reis, as rainhas, são personagens da história porque eles são pessoas. Mas os escravizados, os servos, também são personagens da história. A história conta toda a experiência humana, de todas as pessoas, de todos os povos, de todas as etnias, branco, preto, indígena. Todo mundo tem história. Você, inclusive, tem história. E a sua história é interessante para a gente. A sua história também merece ser contada. A história da sua família, a história dos seus pais, a história da sua escola, do seu bairro, da sua comunidade, da sua igreja. Todos têm história. Todos têm história. Tudo o que aconteceu no tempo é interessante para a gente que é professor de história. Então, guarde isso na memória. Não entendam a aula de história como algo distante, que fala. Não. História é a coisa mais perto que tem de vocês. Porque esses caminhos da história, de algum modo, vão acabar implicando na vida de vocês. Quando eu estou dando aula sobre, sei lá, a pré-história, aquelas inovações que eu sinto na pré-história, elas implicam na vida da gente até hoje. Porque aqueles caminhos tomados lá acabam determinando muita coisa na vida da gente hoje. Então, bora se dedicar à história. E outra coisa, gente, tenho prazer em estudar a história, porque eu digo que ninguém se arrepende. Às vezes eu chego num consultório médico, num dentista, num mecânico, em lugares onde as pessoas têm nada a ver com a profissão de professor de história, mas que são apaixonadas pelo estudo da história. A pessoa pode... Não precisa ser professor de história para ser apaixonada pela história. Você chega no lugar e a pessoa... Ah, você é professor de história? Eu sou fã da Grécia Antiga, dos deuses gregos. Ah, eu sou fã de estudar a Segunda Guerra Mundial. Então, a história tem uma série de admiradores, uma série de... Eu espero que vocês sejam deles. Que vocês peguem algum período histórico, algum movimento da história, algum processo histórico, e se apaixonem. E aí, quando vocês vão ver, vocês vão estar apaixonados por toda a história. Porque é isso. História fala de gente. História fala de mim, fala de você, fala de todos nós. Está certo? Então, mergulhe nessa história, porque é a história de vocês que a gente vai trabalhar aqui. Bem, e como é a história de vocês, a nossa história, eu tinha que escolher um ponto de partida, para a gente começar essa retomada de nossos estudos. Podia escolher qualquer coisa, porque, como eu estou dizendo, tudo é história. Eu podia falar sobre o Egito, eu podia falar sobre a Grécia, podia falar sobre a África, podia falar sobre os indígenas. Porém, eu decidi começar a história da gente por aquele lugar onde meu coração aperta, onde eu tenho afeto, onde eu cresci, onde eu sou feliz, que é a cidade de Feira de Santana. A gente vai começar falando de Feira de Santana, que é a nossa cidade. Então, o primeiro tema que eu vou trabalhar com vocês, nesse mini ano letivo de seis meses, vai ser a cidade de Feira de Santana. como ela se desenvolveu, como ela surgiu, como ela acabou se transformando de um mero lugar de passagem nessa cidade imensa que a gente conhece. Mas imensa o quanto, professor? Imenso o quanto? Imenso em uma área de 1.304 quilômetros quadrados, isso é muita coisa, e abrigando a população, também muita coisa, de 619.609 pessoas. Pessoal, está aí estimativa, porque a gente sabe, morre e nasce gente todo dia, então não tem como dar, a população precisa. Mas isso vem o tamanho dessa cidade, quase 620 mil pessoas. Isso é muita gente. Imagina 600 mil pessoas morando aqui. Então, é uma cidade que a gente pode considerar uma cidade grande do interior. Uma cidade grande, uma cidade potente. Feira de Santana faz divisão com outras cidades, entre eles, que são Santa Bárbara, Santanópolis, Tanquinho, Candial, Riachão do Jacuípe, Antônio Cardoso, São Gonçalo dos Campos, Santo Amaro, Coração de Maria, Anguera, Serra Preta, Ipacaetá e Constituição do Jacuípe. Talvez vocês já conheçam algumas dessas cidades, porque tem muita circulação de pessoas dessas cidades vizinhas para a Feira de Santana. Talvez vocês conheçam. E muitos de vocês, eu imagino, têm um avô, um tio, um pai, uma mãe que mora nessa cidade. Muita gente também, o ancestral, o avô, veio dessa cidade e acabou vindo morar na Feira de Santana. E a Feira de Santana tem uma distância para a capital da Bahia, que é Salvador, de 108 quilômetros, o que torna a cidade ainda mais dinâmica, porque está pertinho de Salvador. E aí, perto da capital, as coisas fluem mais firmemente. E como surgiu a Feira de Santana? Pessoal, olha só, Feira de Santana, como eu estou dizendo, para quem vem do sertão, ela está no caminho para Salvador, ela é caminho para Salvador. Antigamente, as pessoas que, os vaqueiros que vinham conduzindo tropas de animais, eles paravam aqui nessa região para alimentar o gado, para descansar, porque Feira de Santana, no lugar onde depois, você sabe ali, essa Feira de Santana, havia muitas aguadas. Hoje em dia, infelizmente, algumas dessas aguadas, dessas lagoas, já estão soterradas, viraram condomínios, para mercado, mas algumas são presentes. E essas lagoas, elas eram utilizadas para matar sede do gado, para descanso, para descanso. E já havia essa tradição de ser um lugar onde as pessoas paravam para descansar nessa região. E foi aqui que surgiu uma fazenda, um casarão e uma pequenininha igreja, que foi o casarão dos olhos d'água. Quem mora perto da região dos olhos d'água, do mochila, já deve ter reparado esse casarão. Hoje fica mais bonito, ele está mais reformado, está mais moderno, mas aqui ficava uma fazenda e essa fazenda é o local onde começou o povoamento da cidade de Feira de Santana. E aí começa também uma pequena feira livre, porque era estratégico, não é, gente? Imagina, se os vaqueiros passavam por aqui e paravam, era interessante que estabelecesse um comércio aqui, porque o vaqueiro, ele tinha necessidade de certas coisas, necessidade de pólvora, porque as estradas no século XVII nem sempre eram muito seguras, o cara precisava de uma pólvora para extingarda, necessidade de comprar às vezes uma cela, um tecido, uma carne para levar na viagem. e é nesse contexto que se estabelece uma pequena feira livre nessa região. E essa feira livre, primeiro na feira de gado, depois na feira livre, ela vai se expandindo cada vez mais e no entorno dela se constitui um povoamento de pessoas que acabavam povoando no entorno da feira e o povoamento foi crescendo à medida que a feira crescia até se tornar uma grande feira, uma feira referência na Bahia e essa feira acabou, à medida que ela crescia, o povoamento também crescia e a feira de Santana crescia e se tornava a cidade. Pessoal, eu trouxe um videozinho que explica um pouco a importância disso, desse comércio, da feira livre, dos viajantes, do comércio de gado para a história do povoamento de Feira de Santana que eu vou apresentar para vocês, certo? Uma era a finesse do silêncio, a outra seria o estrépido do novo rio. Os coronéis deixariam o repouso de suas fazendas e viriam construir na rua direita, na Praça da Matriz ou na Avenida Senhor dos Passos, os seus palacetes influenciados pelo ar-nouveau, resquício de Fandescieto. Lá, um dia, a lírica e serena pracinha dos remédios amanhecia coalhada de animais. Eram agentes que vinham chegando de todos os cantos para povoar o novo Eldorado. em verdade, o progresso vinha com eles e era bem recebido pelas gentes do lugar. o progresso da cidade provocando progresso individual. Uma renovação de costumes e de modas. Uma assimilação de várias ideias. Uma rejeição a outras culturas. A cidade crescendo e crescendo assustadora desordenadamente, transformando-se em dia para a noite e da noite para o dia em uma cidade-feira, em uma feira de cidade. Não era mais a Santana da feira, era a feira de Santana. Às vezes autêntica, outras vezes sofisticada, acolhendo novas gentes, recebendo novos títulos. Eis que um dia alguém se lembrou de chamá-la de princesa e ela, sendo mulher, acreditou. princesa de todas as gentes e de todas as bandeiras. Como princesa do sertão, passou a ser conhecida a ex-fazenda Santana dos Olhos d'Água, o antigo repouso de imbatíveis caminhantes aventureiros. Neste ano da graça de 1973, em seu primeiro século de existência, tomando um porte de pequena rainha, ela assume, com todo o seu compenetramento, a pose de uma nova e pequena metrópole. Vindo a digerir o gosto e o desgosto de seu próprio desenvolvimento, ela tem consciência de que continuará sendo, por muitos e muitos anos, o caminho para todos os cantos do país. E por isso, não se surpreende mais com os novos rumos traçados pelo seu destino de cruzamento de tantas estradas. Aguardando com ansiedade uma nova transformação em todo o seu corpo, espera com certo amor e paciência a sorte de ser, agora, um novo centro de indústrias. Indústrias pequenas ou grandes indústrias, ela continuará esperando por tudo, hoje e sempre, em sua imensa planície de estradas e de pastagens e ainda naquele mesmo começo do sertão. em busca do ouro verde. E aí, minha gente, vocês gostaram do vídeo? Vocês se reconheceram algum lugar do vídeo, alguma paisagem, algum momento? É muito bacana, né? Eu gosto muito de ver fotografias antigas da cidade, ver imagens antigas da cidade, porque eu me identifico muito. E às vezes, a gente até toma choque, quando a gente diz o quê? Aqui, esse lugar que só tem gado passando, só tem cavalo, é aquela rua que é tão difícil até de atravessar nos dias de hoje. é muito bacana isso, olhar como a Feira de Santana foi se transformando de uma pequena vila, um pequeno povoado até se tornar uma cidade grande e como ela foi mudando, se modernizando para o bem e para o mal, né? A modernidade também trouxe uma série de problemas, engarrafamento, a questão das lagoas que eu falei, de que muitas desapareceram, mas também muita coisa bacana, a gente não pode negar. Aí, pessoal, a imagem da Feira Livre que eu mostrei para vocês. E aí? Alguém consegue me dizer onde essa foto foi tirada? Que rua é essa? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Essa Feira Livre, depois ela saiu daí, foi para o que hoje é o atual centro de abastecimento. Mas alguém consegue me dizer onde é essa imagem? Se eu disser a vocês que essa é a vinda de Getúlio Vargas, vocês acreditam? Agora imagino que muita gente localizou, né? Uniu a foto à rua. Pois é. É uma história bacana por isso, gente. Vocês conseguem perceber o quanto que tem de mudança aí, o quanto que é de surpreendente o processo, como é que um lugar que hoje só passa carro, hoje, em alguns dias da semana, era tomado, se tornava uma Feira Livre. É muito bacana isso da história, é muito bacana ter esse olhar. mas sigamos. E as Feiras Livres, né, gente, elas são centrais até hoje na identidade de Feira de Santana. Ela nasce a partir dessa Feira de Gado e ela é fundamental. Ou esse espaço não é marcante de Feira de Santana. Se você rodar o Brasil todo, alguém vai perguntar para você. Vai ter sempre alguém que vai perguntar a Feira de Santana, o Feira Guai. É um traço central de nossa cidade. Por quê? Porque essa cultura da Feira Livre ela já está presente. O que é o Feira Guai se não é uma grande Feira Livre de Tecnologia? E que gente do Brasil inteiro pergunta, se interessa. E vale muito a pena. Quem não foi, vale muito a pena até conhecer esse espaço que é tão rico e tão presente na cultura do Ferença. Outro espaço, o centro de abastecimento. Centro de abastecimento, como eu falei, aquela antiga Feira, a Feira Livre que tinha na Itúlio Vargas, ela migra para o centro de abastecimento, que é um lugar tão rico de culturas, de demonstração do que é Feira de Santana. Quem quiser conhecer Feira de Santana e a cultura de feira, recomendo a visitinha ao centro de abastecimento. E agora, pessoal, eu vou trazer para vocês uma pequena reportagem sobre essas feiras de Feira de Santana. cores, cheiros, texturas, sabores, tudo isso compõe o cenário de uma Feira Livre. Nelas, pessoas reais são os personagens principais e se misturam à energia exalada pelo que se vende e compra ali. Em Feira de Santana, as Feiras Livres foram elementos fundamentais na sua história e foram surgindo e se desenvolvendo juntamente com a cidade. Ao passar dos anos, com crescimento e constante modernização, a tradição das grandes Feiras Livres foi se perdendo aos poucos e o que antes era uma grande atração se tornou um detalhe do cotidiano. Pensando em recuperar essa memória, surge a ideia de registrar as principais Feiras Livres de Feira de Santana. Em cerca de 30 fotos expostas na décima edição da Feira do Semiárido, Ney Rios busca retomar algo perdido com o tempo. Olha, é um pouco de resgatar a história da cidade. O próprio nome Feira de Santana tem origem nos boiadeiros que por aqui passavam e que se formavam aquelas feirinhas exatamente para atender essas passantes por aqui. Acabou tendo Feira de Santana. Portanto, a cidade tem muitas feiras dentro da Feira de Santana e eu acho importante resgatar, registrar essas imagens para que a gente não perca essa memória da nossa cidade. Feiras importantes como as do Tomba, Cidade Nova e Senhor dos Passos foram registradas num trabalho que levou pouco mais de quatro semanas para ser desenvolvido. Tamanha dedicação deu origem à exposição As Feiras da Feira. Dentro dessa ideia de feiras da feira, quais feiras eu fotografei, faltaram muitas feiras, porque em cada canto tem uma feira de feira. Em cada bairro que você vai, você vê uma banquinha vendendo frutas e verduras em cada esquina. mas eu procurei fotografar pelo menos aquelas maiores, mais expressivas, por exemplo, as feiras do Tomba, da Cidade Nova, da Estação Nova, do Sobradinho, da Marechal de Odoro, da Praça Bernardino Bahia, da Rua de Aurora, ali na Senhor dos Passos também. Portanto, eu procurei pegar essas mais emblemáticas. Precisei algumas vezes nelas, porque eu ia quando a feira, antes da feira, acontecer efetivamente, a feira do Tomba, da Estação Nova, essas feiras, principalmente aos domingos. Então, eu ia num dia antes, em outros dias que a feira não funcionava, para registrar como era a cidade naquele ambiente sem a feira. E depois eu ia com a feira acontecendo para alteração naquele ambiente, como ganha vida a presença dos feirantes e dos compradores. A arte de fotografar exige um olhar sensível e apurado quanto a beleza que nem todo mundo vê. E foi isso que o fotógrafo Ney Rios retratou nessa exposição, A Beleza das Feiras de Feira. A beleza é você ver que as pessoas estão realizando a sua sobrevivência ali naquela feira. Ali você vê cores, você vê dores, você vê amores, você vê sentimentos. Numa feira, você vê muitas coisas. E vê também o desejo das pessoas de manterem viva uma história da nossa cidade. Talvez você até conheça essas feiras livres que apareceram aí nessa pequena reportagem. Então, pessoal, o que nós fizemos hoje? Nós falamos sobre as origens de feira, o povoamento focando na feira livre. E agora chegou aquela hora. A Hora da Atividade. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão falar um pouco sobre o surgimento de Feira de Santana e você, se já foi numa feira livre, vai me dizer se sim e vai me contar um pouquinho sobre a experiência. Vai fazer isso onde? Fazer no caderno, né? Então, pessoal, eu deixo para vocês meu muito obrigado. Muito bacana. estar nesse contato com vocês. Meu e-mail está aí de novo na tela. Quem não pegou, anota. E é isso. Ansioso para a próxima aula. Faça uma atividade e abraço. Tchau.